Atleta Naintolo, com a Federação Taekwondo Timor-Leste, participa ao evento Internacional ASEAN University Games. Atleta Naintolo, com a modalidade da Federação Taekwondo Timor-Leste, preparada para participar ao evento Internacional ASEAN University Games na cidade de Uban Ratsatani, Tailândia, Fulangnem. Atleta Naintolo, com o posto de Ronavio da Costa Martins, com a Universidade Dili Institute of Technology, Teresa Lein, com a Universidade da Paz, na ANA da Costa, com a Universidade Nacional Timor-Loros ASEAN. A Nesson Ronavio da Costa Martins, se compete em a classe quilograma Limonur-Singualo, Teresa Lein, se compete em a classe quilograma Ratnur-Singual, na ANA da Costa, se compete em a classe quilograma Ratnur-Singual. Treinador Federação Taekwondo Timor-Leste, Matheus João Filgueira Soares Ateten, Federação Taekwondo Timor-Leste, decidiu fute de atleta Sirenebe, mas que já é uma antes, nós vamos fazer a Sirenebe ser uma campeã e evento festival de esporte acadêmico Internacional ASEAN, que participa ao evento referente. Sirenebe ser campeã e evento festival de esporte acadêmico Internacional ASEAN, que participa ao evento referente. Internacional ASEAN, Federação Taekwondo Timor-Leste, Matheus João Filgueira Soares Atleta, Internacional ASEAN, Federação Taekwondo Timor-Leste, Matheus João Filgueira Soares Atleta, Feiração Taekwondo Timor-Leste, Matheus João Filgueira Soares Atleta, E aí E aí o representante da Federação Taikon da Timor-Leste, Ana da Costa, afirma que o atleta não tem garantido a sua medalha, mas não se continua com o esforço para o resultado do dia. O atleta não tem garantido a medalha, mas não tem o esforço para o resultado do dia. O atleta não tem a ideia de preparação quase basicamente, mas não tem o esforço para o dia, o dia o dia do dia, 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 o dia do dia. E aí ASEAN UNIVERSITY GAMES NE HALAO ENTRE NAÇÃO HOTU NEVEMAK HAMAHANG AN E ORGANIZAÇÃO SUDESTE-ASIÁTICO CA ASEAN, COMPOSITO TIMOR-LESTE, FILIPINA, MIANMAR, VIETNAME, CAMBODIA, LAOS, MALÁSIA, SINGAPURA, BRUNEI NO INDONESIA. DAVID GONSÁLVES, GEMEN.